Música Diabetes tem cura? Ainda não. O diabetes é uma das doenças crônicas que nós chamamos e que hoje estamos em debate junto com hipertensão arterial e aterosclerose. O diabetes não tem cura, porém tem tratamento. E o tratamento, como nós falamos, é por tempo indeterminado. Então temos que entender que não tem cura, mas tem um ótimo controle. Porque as pessoas com diabetes, elas são chamadas também a ter estilo de vida mais correto, com uma alimentação mais correta, com a prática regular de exercícios físicos. Então não tem cura, mas tem controle. Música